Cadeia neles, na TV Vila Real, um pescador de 63 anos é morto com várias facadas. Inclusive, esse homem levou golpes até no pescoço. Uma rixa teria motivado o crime que aconteceu em um bar no bairro do Porto, aqui na capital, em Cuiabá. Populares seguraram o autor do homicídio. Ele é um músico de 54 anos. Os populares o seguraram até a chegada da polícia. A repórter Nayana Bricá esteve em loco no olho do furacão. Vem comigo aqui, obrigado pela audiência. E vai mostrar pra gente agora na tela do Cadeia neles. Vai, Nayana! A situação aconteceu aqui na região do Porto, uma região bastante conhecida, inclusive tradicional aqui de Cuiabá. Nesse estabelecimento, segundo informações que foram repassadas por testemunhas à Polícia Militar, houve um desentendimento entre dois rapazes que estavam aqui neste barco. Segundo a informação do seu hóspede, informou que o indivíduo estava ferido pelo local, por arma branca. E no momento que a viatura chegou, o SAMU já estava fazendo atendimento do mesmo, onde foi constatado o óbito. E o indivíduo que havia saqueado a vítima já estava detido por populares no local. E vocês têm já a identificação desse indivíduo que esfaqueou o outro? Sim, já teve a identificação. Foi checada, a princípio não tem passagem. Ele seria morador de rua? Não, a princípio não. Ele informou que é músico. Segundo testemunhas, a vítima estava no local, consumindo bebida alcoólica, sentado na cadeira. E, de repente, esse suspeito adentrou o bar e, do nada, ele sacou uma arma branca e já foi em direção à vítima, golpeando mesmo na região do pescoço. Já identificamos a vítima, já foi identificada, já foi passada para o delegado da polícia de homicídios, todas as informações da vítima, assim como do suspeito também, que vai ser apresentada à delegacia de homicídios. A vítima tinha alguma passagem? A princípio não verificamos essa informação. Foi realizada a perícia técnica, os peritos criminais da Politec estiveram aqui, estão aqui ainda. O pessoal do ML está fazendo agora a remoção, o recolhimento, porque daí vai ser realizado o exame de necropsia, o médico legista vai constatar. Mas houve a prisão em flagrante do suspeito por populares, a Polícia Militar chegou em seguida, fez a condução. E nós conversamos também com testemunhas do evento que aconteceu aqui nesse barro. Então, agora o que vai acontecer vai ser o encaminhamento desse preso para a DHPP, onde vai ser lavrado o áudio de prisão em flagrante de delito, e feita a oitiva dessas testemunhas. Posteriormente, com o resultado dos laudos periciais, do local de crime, da necropsia, a gente vai dar os encaminhamentos ali para o fecho do inquérito. Foram quantas facadas? Em que região do corpo? Na realidade, o médico legista que consegue atestar, mas de uma forma preliminar, a gente viu ali os peritos criminais contabilizando um pouco mais de 10, mas foram vários golpes, mas isso é uma informação totalmente preliminar, o médico legista que vai poder afirmar isso como propriedade. Mas foram diversas facadas. Que região do corpo? Próximo ao pescoço, artérias aqui, subpavicular, em princípio seria a região do corpo ali mais atingida, que acabou ensejando essa hemorragia que levou ao óbito da vítima. Então, haveria informação que esse indivíduo suspeito que foi preso em flagrante, que ele teria uma rixa, algum desentendimento. Hoje não houve nada dessa dinâmica pelas testemunhas aqui. O corpo da vítima acabou de ser removido aqui pela Politec, agora vai ser encaminhado a um instituto médico legal. Segundo informações de testemunhas, ele era pescador, costumava frequentar esse estabelecimento aqui na região do Porto. As imagens são do Marco Xavier, com apoio de Tarcísio Novaes, Nayana Bricá, para o Cadeia Neles. Olha, a vítima é Carlson Jaque de Jesus. 63 anos. De acordo com a polícia, ele teria quatro passagens por violência doméstica. Preso. Bernardo José da Costa, de 55 anos, foi o autor aí desse assassinato. Ele é músico e, de acordo com a polícia, esse homem não tinha passagem criminal. E aí a gente vê, né, esse negócio de rixa, de briga. Mas o cara devia estar com muita raiva, né, para desferir mais de 10 facadas e, principalmente, no pescoço. O cara devia estar com muita raiva. Claro que a polícia agora vai fazer a investigação. Esse homem aí, ó, há 55 anos, músico, preso agora por um homicídio, por um assassinato. É aquilo que eu perguntei ontem, que você nos respondeu aí no nosso WhatsApp, no 999872056. Quanto é que vale a vida humana, né? Às vezes por um desentendimento, por uma rixa, o cara vai lá e desfere mais de 10 facadas. É muita crueldade. E um trio tenta...